E aí Hello guys bem-vindos a mais um inglês para concursos hoje vamos de quadrics e é já escutei alguns comentários injustos com a quadrics na quadrics quando faz prova de certo e errado tá copiando a CESP veja não é não é um direito né um direito autoral alguma coisa assim né ah não direitos reservados que somente a CESP possa fazer prova de certo e errado não tá E aí já me cometeram uma injustiça diz assim ó mas a quadrics ela é uma CESP piorada nunca fale isso porque a quadrics tem provas excelentes de altíssimo nível altíssimo padrão que trabalha em conformidade agora eu não saio dizendo que a CESP tá copiando a CESGRAM Rio quando faz prova de múltipla escolha porque a CESP sebrasp também faz às vezes é provas de escolher ABCD múltipla escolha certo e eu não saio dizendo que ela ainda ela tá agora ela tá plagiando aí FGV FCC ou CESGRAM Rio ou entre outras setor Cetred seja lá qual for exato a OCP Nossa é um monte de banca não ficar falando os nomes tá então veja pintou questão da quadrics na tua frente de inglês para você treinar super recomendo e hoje a nossa aula aqui vai ser focada justamente nas questões que são muito bem elaboradas tá então vamos aqui a gente tem uma prova bastante eclética em que a gente vai ter aí sendo cobrado de nós alguns aspectos gramaticais mesmo tem gente que acha que não para entender a prova a prova é interpretativa não dependo de fundamentação gramatical ou se depende se você ainda tá nessa pegada de achar primeiro que gramática é uma coisa e interpreta interpretação é outra olha isso é uma imaturidade linguística não existe essa dissociação e nas provas de concursos públicos você tem que ter domínio aprofundado do idioma da norma é questão estrutural de vocabulário tudo tá bom se a notícia não é boa mas enfim vou fazer o que vou tapar o sol com a peneira vou fingir que a provinha de inglês não é provinha provona de inglês beleza vem comigo olha só então instituto quadrics prova de 2018 para o conselho regional de medicina uma prova de alto nível que eu trouxe aqui um trechinho do texto que nos interessa tá esse texto é um pouquinho mais longo e aqui nós já temos as nossas questõezinhas padrão certo e errado tá mas vamos lá olha o que ele diz a long and healthy life então ele faz um um questionamento né uma para aí quando eu tenho o artigo a e é que significam cada um deles um uma tá esse também significa um uma olha a tradução deles artigos indefinidos eles não definem o substantivo ao qual se referem sim geralmente o artigo acompanha o substantivo então quando eu tô lendo meu texto e falou a ou é o meu olho já sai procurando na continuidade cadê o substantivo cadê o o substantivo e aí eu aplico o macete da garota bonita lá do nosso começo dessa sequência de aulas onde eu vou buscar o substantivo e volto lendo o adjetivo olha como entender a função dos adver dos dos artigos e saber que ele tá pedindo por um substantivo aliado ao meu macete o único e matador que fui eu mesmo que criei só tem eu meu no país inteiro aliado a esse macete cara olha como é isso corrobora para o entendimento muito melhor do texto tá olha só aquele tem um artigo indefinido um o que uma o que uma vida então eu saio daqui veio para cá uma vida e aí eu pego o macete da garota bonita que eu tô falando de vida o que vem na frente indica que tipo de vida é entendeu como é que eu vou traduzir isso aqui assim ó uma vida longa e saudável entendeu e o artigo definido zã que significa o a os as também pede o substantivo só que por tradução você já vê que ele é um artigo definido dizer olha tem uma pessoa estranha na frente da sua casa você vai falar que pessoa eu vou falar eu usei um artigo indefinido hello uma pessoa sei lá quem é velho você meu vizinho eu falo vai lá olhar vai achar uma polícia agora se eu um dia vindo para você e falou meu irmão a pessoa estranha tá na frente aí de novo aí nós dois sabemos de quem eu tô falando quando eu usei o artigo definido ele define de particulariza o substantivo parte do pressuposto que você sabe que eu tô falando quando eu digo para você ó a pessoa estranha tá aí de novo entendeu artigo indefinido um uma não define artigo definido que no inglês é um só que equivale ao as os o a os as este especifica o substantivo ao qual se refere mas ambos ó ambos os artigos indefinidos e o artigo definido eles pedem um substantivo tá olha que coisa mais bacana de se ver então vamos aplicar isso ao texto primeiro façamos a leitura a baby born today could live to be 100 and even 120 this is hard to believe but a gene could account for both long and healthy life there is a surprisingly great number of people who have passed the landmark age of a hundred which seemed an exceptional achievement for our grandparents generation besides being at least 80 the elderly as these old people are referred to are unexpectedly immune to chronic diseases there have been countless scientific studies of communities where a health or healthy old age is typical these include calabria in southern italy and the island of okinawa in japan among others cara olha que maravilha o o que meu deus tá pedindo um substantivo um bebê um bebê que seria nascido hoje poderia viver até os 100 anos ou até mesmo aos 120 isso é difícil de acreditar mas um gene poderia ser responsável portanto uma vida longa e saudável já existe der is é o verbo existir já existe um número surpreendentemente grande de pessoas que passaram da marca da idade dos 100 anos o que que parecia uma conquista excepcional para o que a geração dos nossos avós legal o texto é lindo vamos para primeiro macetinho quando você encontra essa estrutura do verbo reavo seguido de um verbo que parece estar no passado mas na verdade ele está no passado participio o nome dessa estrutura é present perfect e eu não recomendo traduzir ao pé da letra faz a tradução como eu fiz passaram né aqui no caso as pessoas as pessoas passaram o que eu fiz o uso do macete da garota bonita aqui eu tô falando de conquista o que vem na frente indica que tipo de conquista é por isso que ficou assim e aqui eu tô falando de número o que vem na frente indica que tipo de número é tem um número grande só que esta palavra é advérbio e uma das funções do advérbio é melhorar o significado do adjetivo um advérbio outro pode melhorar o significado de um verbo de um adjetivo ou de outro advérbio tá então aqui ele tá fazendo essa função de eu falei ali ó a um número grande não mas eu quero melhorar a ideia do número grande então número surpreendentemente grande tá então não são dois adjetivos juntos não é um advérbio influenciando o significado do outro adjetivo embora seja possível sim eu ter vários adjetivos juntos juntos legal demais né porque texto top legal e aí vamos continuar lendo ó vamos continuar traduzindo além de ai 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 cuidado com essa também cuidado com essa também deixa eu limpar tudo aqui ó eu só não quero apagar em cima que a gente falou de artigo porque é importante mas veja deixa eu limpar tudo aqui ó gente esta palavrinha com s ela é uma preposição a palavra besides perdão besides com s é uma conjunção que significa além do mais além disso portanto uma conjunção aditiva se eu tirar o s ela vira uma preposição que significa ao lado de preposição de lugar uma porcariazinha do s muda tudo desse cara tá então aqui ele tá dizendo além de ter pelo menos oitenta usuário dele né que é uma mistura da palavra idoso com um é o que bem usuário dele como essas pessoas velhas estão sendo referidas estão sendo chamadas eles são inesperadamente imunes a doenças crônicas tem havido é inúmeros estudos científicos de comunidades onde uma idade velha saudável é típica ou seja as pessoas tem uma idade avançada mas elas são saudáveis esses incluem a calabria no sul da itália ea ilha de okinawa no japão entre outras olha que bacana parte do texto que a gente queria e agora vamos nos debruçar sobre três questõezinhas que eu trouxe para você com base no texto julgue os itens a seguir clássico esse tipo de enunciado para questões de certo e errado olha o que ele tá dizendo aqui ó de ótico é em bot de encode de reforço específico o artigo a zinho que a gente traduziu como ó olha aqui um uma portanto artigo indefinido não define quando ele diz aqui ó um gene tá vamos achar isso aqui ó mas um gene poderia ser responsável eu não sei de que gene ele tá falando porque ele usou um artigo indefinido tudo bem daí ele diz assim ó mas o artigo um na frase mas um gene poderia blá 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 se refere a um gene específico gente ó volta aqui com o tio re quem é que quer deixar as coisas específicas é o artigo definido o a os as esse cara que não define o substantivo ao qual se refere então essa é uma questão meramente gramatical tá e realmente ela está errada porque quando eu tenho o asinho que é um artigo indefinido ele não define que gene é por simples assim beleza não bora 102 o verbo modal auxiliar word poderia ser usado olha só olha só como ele traz o item do mundo auxílio e word que brilhos de estar off code em a baby-born today could live cuidar o seu facinho da menina doscentes ó o auxiliar modal word poderia pode ser usado ao invés de curtir na frase a baby-born today could live sem afetar o significado da frase cara olha só isso aqui a céspede e a quadriques fazem elas trazem entre aspas aquilo que já tá no texto ó isso aqui já tava no texto inclusive tava nessa frase aqui ó mas só para te sacanear e deixar o item confuso a palavra que ele quer que você substitua ele traz ali no corpo do item né no corpo do texto do item e não destaca ela para confundir você céspede faz isso quadriques faz isso também olha só que olha só então na verdade ele quer saber se é esta palavra que eu posso substituir por essa e na verdade veja o hud não tem tradução mas ele faz com que o verbo que venha depois dele no português termine ia o code já tem tradução e significa poderia veja um bebê nascido hoje poderia viver até os cem anos dizia o texto né é o mesmo que trocar esse cara aqui por word e dizer assim ó um bebê nascido hoje viveria cem anos dizer que um bebê viveria cem anos é o mesmo que dizer que ele poderia viver cem anos não é a mesma coisa se você acompanha as minhas aulas de verbos modais em nenhum momento eu te digo que dá para trocar o hud por code não dá então aqui errado novamente tá vamos para o ver o último então na hora 10 de a formou centenários unexpected hoje em dia há muito mais centenários do que o esperado né deixa eu ver se tem o trecho do texto que corresponde a isso aqui é vamos lá a olha só que interessante olha que interessante essa questão agora já posso apagar tudo e deixar o slide limpo então ele falou aqui ó que existe muito mais centenários do que o esperado para aí centenários são pessoas que passaram dos cem anos e o texto diz assim ó já existe um o que um número surpreendentemente grande de pessoas que passaram da marca dos cem anos peraí se ele fala que o número é surpreendentemente grande é aquilo que te surpreende aquilo que surpreende tu não esperava é ou não é então é aquilo que você é o que você não tem expect então sim verdadeiro e se tem aqui ó verdadeiro hoje em dia existe um número muito mais né do que o esperado se ele é surpreendente grande é muito mais e se é surpreendente é porque a gente não esperava o item está certo também beleza quer acompanhar quer me acompanhar nas redes sociais me acompanha lá de vez em quando eu ponho um postzinho meu assim mas na verdade mesmo o meu Instagram que você tá vendo aqui ele é focado na mãe em inglês que visa simplesmente isso a gente gosta de colecionar pessoas que tendo ou não conhecimento algum de inglês vão gabaritar a prova a que se propõe a fazer é isso tá bom enfim de novo é possível é possível não você não tá entendendo Renato no inglês é horrível não interessa o seu passado com a língua inglesa o que interessa que a gente vai construir daqui para frente tá bom quer saber mais sobre a minha escola sobre o curso e sobre como eu pego você pela mão e faço correções ao vivo comigo semanais da sua banca da sua prova e coloco você no outro patamar eu falo que eu crio monstrinhos né recentemente agora sábado passado todo sábado eu tô corrigindo questões com algumas turmas minhas de concursos públicos e aí o que aconteceu eu falo para o pessoal me avisa quando vocês terminaram de fazer a questão para gente corrigir discutir pessoas que levavam cinco seis minutos para resolver uma questão assim em um minuto e meio resolveu a questão e pronto terminei para o senhor eu falei tá que eu criei monstrinhos mesmo né a galera adquire uma velocidade de prova que é uma coisa importante você sabe e com aquela assertividade com aquela segurança de marcar um certo errado porque a gente sabe que é o pior tipo de prova que tem legal a mas é meio no chute não é e você vai ter uma clareza um discernimento para poder marcar certo errado numa prova por exemplo de certo errado com uma tranquilidade que você jamais pensou ter ok queridos ficamos por aqui até o nosso próximo encontro aqui para enriquecer vocabulário do a prova concursos que traz esse trabalho maravilhoso para você em parceria comigo vai